Neste vídeo você vai conhecer o GameSir T1S, um controle que funciona em celulares, computadores e até mesmo na televisão. Então fica no vídeo e confira ele em detalhes. Eu já fiz aqui um vídeo sobre as funções do GameSir T1S, mas desde a última vez que eu fiz o vídeo até hoje, algumas coisas novas eu percebi aqui no controle, então eu tô aqui fazendo mais uma vez um vídeo pra trazer novas informações pra vocês. Agora já tem 3 anos que eu tô com esse controle, é um controle legal, eu realmente gosto, recomendo, mas tem alguns pontos que eu quero aqui trazer que eu não trouxe no outro vídeo, mas eu lhe recomendo também dar uma olhada no outro pra caso alguma coisa que eu não dizer, é porque eu já expliquei no vídeo anterior. Pois bem, aqui temos a caixa do GameSir, vou mostrar o que vem aqui dentro dela, é óbvio, vem o controle, mas você percebe que a caixa é até danificada, porque eu comprei esse controle na AliExpress, ele não vendia aqui no Brasil, vou deixar até links na descrição dele pra você comprar tanto internacional como aqui no Brasil também. E aqui dentro dele, ele vem o controle, né, como eu já mostrei. Temos aqui também o seu manual, esse manual, ele não tem o idioma português, vai ter o inglês e alguns outros também, então o português não vai ter, mas o inglês pode talvez ser um pouco ainda, ser útil pra você, né. E aqui dentro dele, no final, vem o cabo, que eu não vou trazer tantos detalhes, porque já trouxe no vídeo anterior, mas apenas para fins informativos, você vai conseguir carregar esse cabo ali, né, é adaptador pra carregar, você vai colocar ele bem aqui em cima, pra conectar, aqui essa é a porta de carregamento dele, aí está, coloquei no lado errado, e aí o tapão você vai ter que colocar num adaptador USB, assim, carregar o celular, tá bem? Aqui está o controle, é um controle legal, eu gosto dele, tem um formato, né, do Playstation 4, é um controle de plástico, mas ele não é um plástico liso, ele é um plástico que tem um formato de textura que acaba sendo até um pouco áspero, e isso ajuda para nos casos em que você estiver jogando e sua mão soar um pouco, ele não ficar escorregando. Você consegue perceber, eu tô três anos com esse controle, já fiz alguns conteúdos com ele, né, você pode ter visto os testes de jogos no Nitro 5, se você acompanha aqui o canal, e eu tô com ele há muito tempo e ele continua assim, ó, bem intacto, com uma boa qualidade, não tá um controle arranhado, mesmo sendo de plástico, é uma qualidade boa, eu não posso aqui negar. Mas vai ter alguns pontos que eu vou ter aqui dizer, é, que eu percebi de diferença nele, que é bom pra caso você não tenha ainda comprado, você saber antes da conta. Mas voltando aqui pra estrutura, temos os botões, e aqui atrás temos até, ó, o botão de reset, não sei se tá dando pra você ver aí direitinho, com a coisa de um zoom, aqui o botão de reset, esse botão também, ele é importante você utilizar, que às vezes pode dar algum bug no controle, e assim você consegue, com uma agulha mesmo, você colocar aqui, e assim você consegue resetar o controle e ele voltar para as suas funções normais. E aqui em cima do controle, nós temos o adaptador pra você colocar o celular. Aqui, ó, ele tem uma regulagem pra você colocar, independente da largura, ele vai conseguir aqui alcançar, e na parte de baixo, temos o adaptador pra segurar o celular, e assim ele ficar bem pressionado aqui. E é um adaptador que tem uma borracha, não sei se tá dando pra você ver bem aí, mas tem uma borracha aqui embaixo, o que ajuda a não arranhar o seu celular. Então é realmente o controle que já veio pensando em atender bem, e não trazer danos aos celulares quando estiver conectado nele. E aqui no meio nós temos os símbolos que representam a funcionalidade que o controle está naquele momento. Já já eu vou voltar e vou mostrar pra vocês. Deixa eu aqui ligar o controle, que ainda tem mais uma coisa que eu quero mostrar, que é a questão aqui do carregamento, da bateria do controle. Esse controle aqui é pra durar, de acordo com a fabricante, umas 18 horas de uso, de duração, né, antes de descarregar. Eu já tô com ele, já tem 3 anos, conforme eu já informei, e hoje ele dura entre 10 a 12 horas de bateria, né, antes de realmente precisar de uma nova carga. E eu deixo ele carregando normalmente umas 8 horas, pode até ser menos, mas eu deixo 8 pra garantir que realmente ele vai estar bem carregado. Pois bem, aqui nós temos aqui, ó, 4 pontinhos, cada pontinho significa o nível da bateria, né, 4 pontos cheios, significa que a bateria está totalmente cheia, e, né, conforme vai diminuindo, significa que a bateria está acabando. Aqui no meu em si, acontece de às vezes nem aparecer a última bolinha. Ele tá na 2, conforme, talvez, provavelmente, por ter muito tempo, quando já tá na segunda, a primeira muitas vezes não aparece, e se aparece, não demora quase nada, já realmente descarrega. Pode ser porque a minha bateria já está um pouco viciada por conta do tempo, mas eu até que acho que entre 10 a 12 horas, pelo tempo que eu já tenho esse controle, é uma bateria ainda bem legal. Você consegue ver que os botões também, ele tem uma personalização, né, cada botão tem uma cor representando ele, e aqui nos botões R2 e L2, você também consegue perceber que o controle, ele tem um nível, ele não é como os outros, ele tem um nível de alavancagem, você tá vendo? Esse nível é porque aqui dentro nós temos sensores dentro do controle. Esse sensor ajuda principalmente em jogos de corrida e também em jogos de tiro. Jogo de tiro, né, você, se você apertar de uma vez, vai dar aquele tiro rápido, um monte de tirão de uma vez, e aqui se você colocar e deixar ele devagar, ele vai dando menos tiro. Aqui é da mesma forma para jogo de corrida. Se você ir até o final, vai acelerar mais rápido, aqui vai diminuir um pouco também a velocidade se você não apertar tanto. Então, é legal ter esse tipo de sensor aqui no controle. Mas vamos agora voltar aqui para o meio, que era o que eu queria mostrar para vocês aqui antes. Tá vendo os símbolos? Aqui temos o símbolo Android, o símbolo da maçã, Android, celulares, né, Android, e também televisão, que eu também vou mostrar hoje, que eu não mostrei no outro vídeo. Televisão, esse controle funciona em televisão também, já já eu mostro para vocês. Maçã, que significa o iOS, que funciona também para iPhone. Temos aqui o mouse, que é uma função de mouse, mas aqui no meu não aparece, apareceu uma vez ou outra, mas normalmente o Android já faz a função do mouse junto, como eu vou explicar depois. E por fim, temos aqui o X, esse X é para você ter uma utilidade em celulares também, mas é de preferência para computadores. E por fim, aqui na estrutura do celular, do corpo dele, temos aqui o seu plugin, o plugin wireless, que é para você utilizar tanto esse controle em Bluetooth, e caso você está utilizando no computador, você consegue colocar, ou na televisão também, você consegue colocar o plugin wireless, e assim você ainda vai conseguir controlar o computador e a televisão através dele. Vou mostrar tudo isso em detalhes depois. Agora vamos ver na prática as funções dele no celular, depois no computador e na televisão. Vamos começar então aqui pelo celular. Muito bem, estamos aqui agora com o celular, e agora eu vou mostrar para você como você conecta o GameSan no celular. Para isso, você vem aqui no Bluetooth, no celular, você liga o Bluetooth, você precisa estar com o Bluetooth ligado, e aqui no controle, você vai clicar no botão Home. Este botão é o botão de você ligar e desligar o controle, e também assim conseguir fazer as funções deles acontecerem. Aqui para o celular, você precisa segurar o botão Home, e junto dele, a clicar no botão A. Quando eu faço isso, ele irá ativar a opção Android. Com a opção Android ligada, eu agora consigo, vou desativar meu Bluetooth, e vou ligar meu Bluetooth novamente, e ele vai procurar aqui o GameSan, que no caso ele já está aqui, mas está aqui procurando. Está vendo que está aqui piscando? O motivo de estar piscando é porque ainda não está pareado, não está conectado a nenhum local, que no caso aqui nosso é o celular. Como o GameSan já está aqui, já instalei ele antes, quando eu clicar aqui, ele já vai reconhecer que é ele. Olha só, já conectou, e você vê que agora a luz ficou sem piscar, porque está realmente conectado. Mas tem algum detalhe ainda que eu quero mostrar aqui para vocês, que é que quando ele conecta, o controle conecta, você vai sentir ele vibrando. Eu vou aqui desativar o Bluetooth, ele começou a piscar novamente, vou ativar o Bluetooth, e quando agora eu clicar, você vai ouvir um barulhinho de ele tremendo, ou pelo menos você vai ver ele tremendo. Olha só. Viu? Ele tremeu bastante, significa que agora ele está conectado. Uma vez que ele está conectado, perceba, eu vou segurar aqui para talvez ficar um pouco mais fácil para vocês verem. Olha só, você está vendo que aqui em cima, está vendo que eu estou colocando para a direita, aqui ficou um pouco mais escura, porque a área que está selecionada. Vou clicar aqui com A, vai aparecer novas opções, está vendo? Agora eu estou conseguindo controlar o celular pelo controle. Olha que coisa legal, está vendo que está aí mudando, tendo uma seleção, um quadradinho de seleção em uma determinada área de aplicativos. Vou clicar aqui no Game Launcher, por exemplo, e vou apertar no A, e olha só, abriu aqui. Muito legal, né? Antes de testar um jogo, eu quero aqui mostrar uma outra função dele quando está ativada no Android para o celular. Se você segurar aqui o Select e apertar no X, você vai ver que mudou de luz. Ainda que seja conectado no celular, mudou de luz, foi para o X, que é uma função meio que de um computador dentro do celular. O que ele vai conseguir fazer? Você vai conseguir agora controlar ele como fosse um mouse. O controle virou um mouse para o celular. Olha só, vou segurar ele aqui, e você vai ver que vai aparecer aqui um mouse. Olha só, vou mexer aqui com o analógico, e olha só, o mouse está bem aqui, eu vou mexendo com o analógico, e a setinha, perceba, vou colocar um pouquinho mais em cima para você ver melhor. Está vendo uma setinha ali, eu subindo e descendo? Está descendo, vou clicar no aplicativo, e olha só, vou apertar o A, ele vai abrir o aplicativo. Agora é realmente o mouse aqui dentro do controle. Mas o porquê, eu falei que houve algumas mudanças. Agora aqui está funcionando. Às vezes acontece disso não funcionar, o controle não acaba sendo utilizado como mouse, ele fica selecionado aqui, só que o mouse ele fica... Aqui está vendo que ele está... Bem, deixa eu pegar aqui de novo para você ver melhor. Ele fica aqui em cima, às vezes ele fica assim, ele sobe, 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 e só fica aqui assim, não tem como descer ele. É um bug que acontece às vezes no controle, não sei explicar realmente o motivo, já tentei identificar diversas formas, às vezes funciona com o reset de superar, ou de ligando e desligando ele também funcionar. Mas se o seu apresentar essa falha, saiba que já aconteceu com outras pessoas também, conforme comigo, e eu estou aqui para trazer esta informação, que é importante para você. Esse controle, ele funciona em muitos jogos, mas não são todos os jogos que você consegue jogar com ele, todos os jogos, todas as fabricantes de jogos que deixam você aqui conseguir jogar com o GameSan. Então é por conta disso que você tem que realmente testar os jogos e ver qual vai funcionar. Eu vou fazer aqui um exemplo, em um emulador, que nos emuladores normalmente todos os jogos funcionam, eu baixei aqui um joguinho de luta só para testar e mostrar a vocês que ele funciona. Vou deixar aqui de lado, né? Eu tenho que utilizar o controle, já que a função aqui é usar o controle para os jogos. Vou deixar aqui para vocês conseguirem enxergarem, e vou clicar aqui no Play para assim começar o jogo. Mas um detalhe importante, como eu estou aqui na função mouse, a função mouse não deixa eu utilizar os comandos de jogos. Por conta disso, eu vou aqui mais uma vez segurar o Select e o X para ir para o Android. Agora que eu estou aqui no Android, eu vou conseguir aqui jogar de maneira eficiente o jogo, porque a função mouse não deixa isso acontecer. Beleza, estou aqui no jogo, vocês vão ver, estou colocando uma passeta para o lado, para o outro, para cima, para baixo, e o jogo aqui está funcionando legal, funcionando tranquilo. Você consegue perceber aí que o que eu aperto, ele controla e faz, olha só. Muito legal. Então, é um controle muito legal para você utilizar em jogos. Mas como eu informei, nem todos os jogos funciona nele, hein? Um jogo que funciona legal é o Asphalt 9. Já mostrei o Dead Trigger também no outro vídeo, ele funcionou tranquilamente, que é um jogo de tiro. Então, é um controle que dá para você utilizar. Tem alguns comandos também, tem algumas coisas que algumas pessoas fazem para meio que burlar e conseguir utilizar para PUBG, Free Fire. Mas o foco do vídeo aqui não é mostrar esses tipos de conteúdo, e sim que o controle, ele funciona nos celulares bem legal, e aí você agora consegue utilizar ele para jogos também. Agora, já que eu já mostrei aqui como funciona no celular, vamos agora ver ele no computador. Agora vamos ver no computador como a gente faz o procedimento para conectar o GameSarm. Para isso, você vai utilizar o plugin wireless e conectar na sua porta USB no computador. Irei fazer isso aqui agora. Irei aqui conectar ele. Agora, com ele conectado, você vai fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui para mostrar melhor para vocês. Você vai segurar o botão Home junto com o X. Vou fazer esse procedimento. Segurei. E aqui está vendo que nem piscou? Já ficou conectado. Talvez você tenha até ouvido o barulhinho no computador. Ele está conectado. Deu aqui falando até usando o controle. Eu não irei olhar para nada disso. E vamos agora realmente testar como é que acontece aqui dentro. Nesta função com o X, você já usaria para jogar. Mas eu vou desligar aqui, que antes de jogar, eu quero aqui mostrar uma função aqui legal que você também consegue ter aqui com o GameSarm. Quando eu aperto aqui também, ele vai para a área do Xbox aqui dentro. Mas isso você depois consegue ver com calma. Não é o maior foco aqui do vídeo. Se você clicar o Home com A, você irá abrir a opção também de você meio que entrar com o Android dentro do computador. Quando eu faço isso, eu consigo fazer praticamente nada com a opção de Android ativada. Mas se eu ir para aquela opção do X com o Select EX, olha só, ele vai se transformar também agora no mouse. E olha só, agora você consegue perceber que o mouse, ele deu uma travada. Bem no iniciozinho, ele até apareceu. Olha só, está vendo? Era disso que eu estava dizendo que acaba algumas vezes acontecendo com esse controle, que ele dá um bug. Não sei o motivo, realmente, mas ele dá um bug e eu não consigo controlar direito aqui o mouse, está vendo? Ele está indo agora todo para a direita. Eu consigo colocar ele para cima, para baixo, mas para a esquerda ele não vai. Eu estou indo aqui no touchpad, tá, pessoal? É que todo mundo está dando para ver, mas o controle está aqui paradinho. Eu estou mexendo com o touchpad e eu consigo voltar. Vamos aqui fazer um teste juntos? Eu irei agora aqui desligar ele. Olha só, agora que eu liguei de novo, perceba que está funcionando normalmente. Foi até bom não dar certo da primeira vez para você ver que esse bug acontece. Às vezes, ligando e desligando, ele acaba aqui funcionando, mas nem sempre é tão fácil assim. E você consegue também rolar para cima e para baixo com um analógico direito do writes, né? Você consegue fazer esse tipo de movimento aqui dentro de páginas, né? que eu estou aqui dentro do testinho, mas você pode utilizar em outros locais também. Legal. Eu vou agora colocar aqui para jogar. Vou sair dessa opção Android, vou para jogar mesmo, mas antes eu vou aqui entrar e mostrar para vocês como é que acontece se eu ficar nessa opção que acaba não dando muito certo aqui no caso para jogar. Olha só. Beleza. Estou vendo aqui o jogo The Witcher 3 e aqui continua como o mouse, está vendo? Eu vou conseguir sim selecionar para entrar aqui no jogo e tal, mas eu não vou conseguir utilizar os comandos. E olha só, eu consigo fazer algumas coisas, como você consegue ver, eu estou com um analógico que era para andar e ele está mexendo a câmera. O que era para mexer a câmera, eu não consigo, eu só estou dando uma mexidinha aqui que era algumas coisas do jogo, mas não era para eu estar mesmo conseguindo mexer por aqui. Então, ele não dá a opção certa. Agora eu vou colocar no formato Android e você vai ver que também piorou. Aí que não dá para fazer nada mesmo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desligar o controle, não tem jeito, você desliga o controle. Ele vai desconectar mesmo do jogo, não tem jeito. E você vem com, mais uma vez, o home e o x. Aí você agora vai estar conectado no jogo de verdade. E olha só, agora que ele está conectado, agora sim, ele está funcionando realmente, normalmente. Olha só, mas agora você percebe que vai ter um bug de novo. Vou estar aqui parado, mas o jogador continua mexendo sozinho. Então, é um bug que às vezes acontece, ele às vezes para, às vezes não. Eu vou fazer de novo, vou desligar e vou ligar de novo para ver se o bug vai sair. Desligando o controle, ligando o controle novamente, vamos ver se ele vai se manter, que muitas vezes acontece se manter, dá um pouquinho de estresse, como aqui com o GameSir. E olha só, agora tirei, vamos ver, continuou, não tem jeito, agora o bug está se mantendo. Então, você vai ter que talvez resetar e às vezes nem de resetando vai dar certo, beleza? Então, dá para ver que funciona o GameSir aqui no computador também direitinho, mas às vezes tem esse bug que da última vez que eu trouxe o vídeo não mostrou, mas agora está dando para vocês verem que pode acontecer também. Agora vamos ver na televisão como é que o GameSir funciona, mas antes, é claro, eu quero aqui te lembrar se inscrever no canal, venha fazer parte da família compra aprovada, sempre trago conteúdo interessante de tecnologia, boas opções de compra para você e um conteúdo sincero para você sempre comprar o melhor produto possível. Agora, para conectar o GameSir na televisão, é muito fácil, é só você colocar o plugin wireless que o meu já está lá dentro da porta USB da televisão e com isso você segura o botão Home e depois o A para ativar a função Android. Olha só, vou fazer aqui no meu, veja que nem ficou piscando, já ativou e só que assim, com o formato Android ativado, tem até ele dizendo, reconhecendo que tem o GameSir ali dentro, eu vou colocar a opção Select X que é de computador e assim ele irá responder dentro da televisão. Está vendo que tem agora o mouse ali dentro, você agora consegue mexer com o GameSir dentro da televisão, mas está tendo aquele bug que estava dando no celular e realmente agora não está querendo sair, mas o seu, provavelmente por ser novo não vai acontecer isso, mas saiba, como o meu já tem 3 anos, que esse bug pode acontecer e nem sempre ele sai tão rápido, às vezes com o Reset ele funciona de sair, mas isso pode acabar acontecendo, mas saiba que é possível sim, você consegue utilizar o seu GameSir dentro da televisão, mas como eu sempre gosto de trazer um conteúdo sincero, mostro que às vezes pode ter algumas falhas. Desliguei, vou ligar novamente, vou tentar novamente para ver se ele me responde, e olha só, mais uma vez a seta está indo descontroladamente para a direita, sem fim, mas é possível, é bem provável que o seu, pelo menos de início, não irá acontecer isso, tá bem? Eu espero que você tenha gostado de conhecer o GameSir T1S e comenta para mim o que achou desse controle. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.